Olá pessoas bonitas, mais uma terça-feira e nós estamos aqui juntas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma serva, sobre uma escrava que foi levada para a Síria. A história dela se passa, se tu quiseres acompanhar comigo, tu podes dar um pause e ir lá buscar a tua Bíblia, no livro de 2 Reis capítulo 5. A Bíblia nos conta que mais ou menos 850 anos antes de Cristo, um grande comandante dos exércitos da Síria, o nome dele era Naaman, estava com lepra. Uma serva judia servia na casa dele, ele fazia excursões, apesar da paz que existia entre a Síria e Israel, ele fazia incursões na terra de Israel e cada vez que ele ia, ele trazia consigo escravos para servirem na Síria. Na sua casa havia uma escrava, a Bíblia também não nos conta o nome dela, mas a Bíblia nos relata a bravura dessa menina, dessa jovem, dessa adolescente, dessa escrava. Naaman, apesar de ser um grande comandante dos exércitos da Síria e ter muito poder junto ao rei, o rei da Síria na época era Ben Haddad III, ele estava com lepra. Provavelmente quase ninguém sabia, provavelmente só sua esposa o sabia, mas a serva tomou consciência de que o seu senhor estava com lepra. Ela sabiamente, delicadamente, foi ter com sua senhora e falou para sua senhora, Ah, se o comandante estivesse em Israel, porque em Israel a profeta, ele seria curado de sua lepra. A senhora foi ter com seu senhor, com seu marido, e relatou o que aquela serva judia havia dito para ela. E aí a história me chama muito a atenção, porque o comandante dos exércitos da Síria foi ter com o rei. E ousadamente, porque ele já devia escutar falar deste Deus, e o rei também deveria escutar falar deste Deus, compartilhou com o rei que a sua serva, uma judia, havia lhe dito que em Israel havia profeta, e que ele poderia ser curado de sua lepra em Israel. Nós estamos falando de um tempo onde a guerra era estabelecida em nome de deuses. Então, isto quer dizer que ele chegou ao rei da Síria e falou que o Deus de Israel era mais poderoso para o curar que o Deus da Síria. Provavelmente, eles já tinham falado sobre o assunto. Provavelmente, a fama do Deus de Israel já corria no meio dos exércitos da Síria. E Naaman resolveu, num ímpeto de fé, correr atrás da sua cura, ter uma atitude, uma coragem, uma bravura, e foi atrás do tal profeta de Deus. Chegando em Israel, ele foi ter com o rei. E o rei de Israel ficou apavorado. Quem sou eu para te curar? Por que tu veio até mim? Qual é a responsabilidade que eu posso ter sobre você? Ou sobre a cura? Mas, Eliseu escutou falar que o comandante da Síria estava por lá. E mandou dizer para o comandante da Síria para ele ter com ele. Rapidamente, o comandante da Síria foi ter com Eliseu. Eliseu não o recebeu em sua casa. Naaman não reacionou bem. Cansado da viagem, com seu orgulho ferido, não tendo sido recebido pelo profeta, juntou suas tropas e resolveu voltar para a Síria. O neproso na época de Naaman, 850 anos antes do nascimento de Cristo, é atido como uma pessoa imunda. E o seu destino era morar fora dos muros da cidade, isolado da sociedade, sozinho, até o dia de sua morte. Ele sabia o que o esperava. E os seus soldados, que o chamavam carinhosamente de pai, o constrangeram. Comandante, chegamos até aqui? Por que não ir? Por que não tentar? O encorajaram a prosseguir. Ele voltou para ter com Eliseu para o agradecer, e enchê-lo de presentes. Eliseu, mais uma vez, se posicionou e disse, não, eu não preciso de presentes. Não fui eu que o curei. Acompanhe essa leitura comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse. Mas o profeta recusou. Disse Naamã, Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, porque nunca se oferecerá. Porque nunca mais este teu servo oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor de Israel. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor entra na casa de Rimão para lhe adorar, e ele se encosta na mão, na minha mão, eu também tenho de me encurvar na casa de Rimão. Quando assim me prostrar na casa de Rimão, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu disse, vai em paz. Mas nós estamos aqui para falar da serva judia. Uma menina que foi levada como escrava para a Síria, contra a sua vontade. Ela, quando viu o seu Senhor enfermo, ela poderia ter visto naquela situação de lepra a vingança de Deus. Ela podia ter se sentido vingada. Ela podia ter difamado o seu Senhor. Mas nenhuma dessas atitudes, que demonstram auto-comiseração, pena de si mesmo, foi adotada por esta menina. Ela deu aquilo que ela tinha, fé e conhecimento de Deus. E compartilhou de um Deus que ela conhecia. Provavelmente, ela era uma serva excelente. Provavelmente, o seu testemunho falava mais alto que suas palavras. Provavelmente, ela já tinha ganho o coração dos seus senhores. Provavelmente, quando ela falou de Deus, o seu Senhor e a sua Senhora já viam Deus nela através das suas atitudes, das suas escolhas, do seu posicionamento, da sua não murmuração, da sua falta de auto-comiseração, da falta de pena de si mesma. Esse é o nosso chamado. Aonde estivermos, e independente da nossa situação, compartilharmos daquilo que cremos. Mas, sem testemunho, as palavras são vãs. Elas não entram no coração das pessoas. Essa menina, ela fez uma escolha. Ela serviu. Ela deu o que ela tinha. Ela prestou ao seu Senhor e a sua Senhora o lugar onde ela foi colocada por Deus. Testemunho de Deus. A sua fé mudou a realidade da casa onde ela estava. E, provavelmente, a sua situação. Pois o seu Senhor foi curado por causa do seu testemunho. Novecentos anos depois. E a mesma responsabilidade que um dia esteve sobre os ombros daquela serva judia, hoje repousam sobre os nossos ombros. Jesus nos disse, nos declarou e nos mandou fazer discípulos, discípulos em todas as nações. Pediu para que fôssemos testemunhos dos seus ensinamentos. Nós podemos ler isso juntos no livro de Mateus, capítulo 28. Versículo 19. No vídeo da semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o que tu tens para dar, o que eu tenho para dar, o que estamos dando. Hoje, a serva judia nos traz mais um ensinamento de que todos nós, independente do lugar onde estivermos, podemos estar fazendo uma obra, podemos estar deixando um memorial das nossas vidas. Qual é a tua obra? Já pergunto o professor Cortella. Jesus te diz, ide e fazei discípulos em todas as nações. Seja assim como a serva judia. Testemunha. Testemunhe aonde tu estiver. Tu não precisa de púlpito. Tu não precisa de ministério. Tu não precisa de títulos. Tu precisa de coragem, de ousadia e de fé. E isso, a Bíblia nos assegura, que ele nos concede. E se lhe falta sabedoria, Jesus também nos assegura, que se tu pedires, te será concedido. Vá. E quando tu fores, lembra-te que tu não precisa saber de tudo. Lembra-te que tu não precisa ter uma ocasião especial, um momento especial. Lembra-te que talvez não seja através de palavras, mas de obras que tu possa testemunhar do amor de Deus. Lembra-te que nós nunca estaremos prontos. Mas pegue aquilo que tu tens. Pegue aquilo que tu és. Entregue-o ao Senhor e deixe ele te usar. E aonde tu fores, independente de qualquer situação que tu te encontres, seja testemunha dele. E que tu possa parar um pouquinho para refletir nessas mulheres da qual nós temos falado. Semana passada, eu deixei no meu blog um texto curto que fala sobre a esposa de Potifar. O que não escolher e o que não fazer com aquilo que Deus nos dá. Hoje, nós vimos alguém que tem muito menos, mas que fez a escolha certa. Nos outros vídeos, nós também tratamos de mulheres que tinham muito mais. E também fizeram a escolha certa. A escolha cabe a ti fazer. Tu tens o livre-arbítrio de escolher um não por ele. De desejar um não mais dele. E eu espero que tu desejes mais dele. Porque esse também é um anseio do meu coração. E eu creio que nós juntas podemos desenvolver a nossa salvação. A nossa fé. Nos vemos na próxima terça-feira. Que Deus abençoe.